Foi ter que mudar, foi ter que mudar, nós vamos criar O pinto da madrugada, mas também o vindo do nosso carnaval O pinto da calcada, da gente casa, da gente casa E o pai de São José vai alaçar de novo E ambos, o pinto da madrugada, que desde nausa tiveram tá lutando O pinto da madrugada, que desde nausa tiveram tá lutando Esse ano vai ter que mudar, vai ter que mudar, vai ter que mudar Esse ano vai ter que mudar, vai ter que mudar, nós vamos criar O pinto da madrugada, mas também o vindo do nosso carnaval O pinto da calcada, da gente casa, da gente casa, da gente casa E o pai de São José vai alaçar de novo O pinto da madrugada, que desde nausa tiveram tá lutando Ao pinto da madrugada, que desde nausa tiveram tá lutando O pinto da madrugada, que desde nausaikeram tá lutando Obrigado.